Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente e sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Eu sei, tudo isso é passado Pois nem magoado eu te esqueceria Então vou seguir os teus passos Se voltar a meus braços feliz ficaria Teu paz sem pensar jogou fora A felicidade que é toda tua Sabendo que eu não tinha casa Pois quase me arrasa jogando na água Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente e sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Eu sei explicar o motivo Eu sei porque vivo chorando ainda Queria saber o que pensa Porque minha crença parece que é brinda Não sei se você não voltar, meu amor Não sei se ainda resisto Porém eu insisto Só amo você, meu bem Afaste alguém Afaste alguém do seu caminho Espero sozinho Não tenho ninguém Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente e sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor Eu já não faço questão de viver Sem teu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente e sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Eu já não faço questão de viver Sem teu amor Obrigado.